A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não sabe o que ela sabe. A gente não sabe que ela já viu, mas com muito tempo. Todos os homens cuidadosos do mundo, ensinamos que os homens damos. Eles falam que nós temos de fazer o qual a gente que estamos fazendo. Nós não sabemos nem de todos eles, tudo que eu conheço e teremos de todas as pessoas. Você pode todo isso. Dizemos que você não sabe que é uma pessoa que é uma pessoa que está em seu objetivo. A gente fala que os homens também não estão republicando. Ela não esconde. Ela não vai. A mesma coisa. A mesma coisa. Bairi, bairi e tudo. O tempo é bom, e qualquer coisa antes de ter que fazer a história. Eu falava na escola di Oligas. Onde do emprego. Mesmo isso. É isso. O que é isso? Quando eu sou alguém, eu não tenho nada mais a respeito. Você pode me ajudar a fazer isso. Quando você não está precisando de um teto, você pode me ajudar a fazer o desafio. Você não pode se concentrar no caso, mas você não pode se concentrar. Você pode me ajudar a fazer a sua vida. Você não pode se concentrar. O que é o que é o que é? Então, se você quiser ir ao longo do dia, você pode fazer isso. Isso não é o mesmo tempo. Isso é o mesmo tempo. Eu vou fazer isso. Eu vou te agradecer. Obrigado. Eu acho que todos nós temos aqui. Nós temos aqui hoje. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Mas quem quiser ir ao lado, o marido do lado, o marido do lado, o marido do lado O marido do lado, mas o marido do lado É isso aí, se eu falar, que é isso aí, mas o marido é isso aí Por que os dias, eu não posso falar, mas o marido é que é o marido Quando ele tem o marido, ele tem o marido Isso aí? Falando com onairesis nos oferecem o coaching com um traigo a Talhoun junto ao Instituto Canonic, temos muitas certidades Acho que se chama hoje o nosso destino Este é como quando o pesamento É o necessário,�� слово de refletir Mas dizem que daqui é seja o que você fica e a pessoa dizem que ele é do nada O sucesso já está dando pan Presidências Jestio que quem você está cobrou O minutos é que quem está mais que não está Nos hemos回ado com fighting mas também temos de ter a equipe dele e também damos apresenta ainda se estrae e somos uma pessoa não está em torno, não são as pessoas e disse que são o que queremos mas mesmo com que seja a equipe eu já tento começando a fazer um pouco o que o que fazemos com ou vale com a liva, com a liva e a fruta da terra porque tenta ser um ano inteiro e a gente até a água quer dizer que está aqui como se está aqui se fornece ora quanto mais nada tem, você vai poder criar e não derrubar somente se Bourne, não está você que passou por nós? Sim, eu acho que passou por isso duas vezes, ela vai poder a cação, é que estamos fazendo isso aqui. Tudo bem, não consegui olhar. Quando a nossa mãe vai ser sobre o nosso caminho, será algo que está melhorando. e das perdoada ao nosso trabalho, mas é muito importante, e sempre nos ENCO. Por isso, o nosso pai com cuidado se descansemos a nossa doença. Para quem queria dançar, Eu gostaria de dizer que na qual a gente tem que fazer isso. Porque você não pode ficar com cada uma. É importante que nós vamos nessa escola, nós vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá. Quando o nosso atleta está chegando, nós vamos lá, vamos lá. Porque nós vamos lá. Para nós vamos lá, nós vamos lá nos guardamos, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Eu sei que não sei ter gente. Mas para isso, meus irmãos, eles sejam certos atidos, e não tem mais deem mais deem mais deem mais deem mais deem mais deem mais deem. Quando eu estou falando do povo, ele fica em mão de vilão. Porque o povo deve serfull. O povo deve ser tome mas dezę e o povo deve ser retos. Ai que Deus teve três mãos e a desistar. E esse povo deve ser morto. Eu digo que o povo estava aqui no mundo, o povo estava aqui no mundo. Quando eles falam se deslizando, é que os outros deles não estão em conta. Os outros deles não estão em conta. Eles não estão em conta de que o povo não costumou. Eles não estão em conta. Eles não estão em conta. Mas o que é que a gente não é que tem, mas o que é que a gente tem, a gente não é que tem. A gente se vê que é muito mais com muito mais com isso. Mas a gente não tem como se fazer isso. Eu estou falando sobre o originated o ponto de vista sobre o homem. A gente não tem que entender, não tem que entender. Então, aproposhar as pessoas que não estão assim, eu coloco muito bem. Agora, os homens que não são preocupados, que não podem ser mais pesados. Quando eu se torne a sociedade, eles falam também dos programas de televisão e eu coloco a sua vida. Eu tenho uma capacidade que você consente e o que é um projeto de trabalho para fazer uma coisa mais simples. Por isso, o pessoal, que não está a forma de fazer isso, é que o pessoal quer fazer uma estrutura. Como é que eu não sei o que eu falo? Eu não sei, eu não sei o que eu falo. Eu falo assim, 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 eu falo assim. Eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. A galera é isso. Ela serve ao qual. Ela faz o alimento. Ela não tem dinheiro. Vamos, vamos. Vamos. Para que você が estudando. Vamos. 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 Vamos todos aqui. Vamos. 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 O que eu falo é atuante do filho. Eu sempre tivemos um filho. Então, os pais estão correndo de mim. Somos sofreram dos filhos. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Têm um filho na sua casa. Quando ele se desceu, nem oのは que ele. Lembrou o que ele foi. Os homens também estão indo para a vida. Mas eu disse que o homem tinha sido um pedido de vida. A vida havia sido um pedido de vida. Mas não era um pedido de vida. O pedido de vida seria um pedido. O pedido de vida e outro pedido de vida. O pedido de vida e o pedido de vida. O pedido de vida. O pedido de vida. O que tem que ser a gente. E a gente não sabe como fazer isso. Só que a gente tem que entender. Mas eles não são mais que nem todos achar. Então as compõem o arroba, estou entregando o arroba. Mas você já estávando com o arroba? Você já estávando com o arroba. Sim, você ainda estávando com o arroba. Quando você vive, talvez umAlâno falece e sempre faça o arroba sempre no arroba. Você pensa que é um sinto ou na torre conta. A gente vai pensar que em algum lugar a gente já viu, porque as pessoas estão sendo uma pessoa que está fazendo isso. Mas isso não é, eu tenho uma pessoa que está fazendo isso. Você sabe que você está fazendo isso, gente? Eu sei que você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você tem que fazer isso, porque você está fazendo isso, porque você tem que fazer isso. A criança se achama que ela acredita que não há um corpo mato. Mas a criança se encontra mais um corpo que eu a um corpo. Este é um corpo que solei a cair. Se torna o corpo ou a corromó列. Quando ele se tivesse konuşado, ele se tornou um corpo inteiro. Isso significa que a criança se tornou mais alguma coisa que falava com. Quando o que a gente tem, o que é que era o que era que era o que era o que era o que era. Na verdade, ele sempre sabe que era o que era. Quando ele era o que era, ele era uma pessoa que era a que era. Ele era tão feliz, ele era tão feliz. A gente tem que dizer que era uma pessoa que era uma pessoa que era muito feliz. Uma vez mais uma coisa mais mudou, eu não acho que é melhor. Na minha forma, ela só faz por mim. O que é aconteceu com o que eu aprendi com essa briga? T uma pessoa que quer comprar tuca a tona, tem que se tornar realmente boa. Você pode falar com as pessoas com a sua casa. É que é o nosso jardim. É que é o jardim. É que é o jardim. É o jardim está muito bem. É o jardim está muito bem. O jardim está muito bem. Quando está a cidade, a cidade está no supermárquete e no supermárquete. Eu estou dizendo que você não precisa, porque quando eu vou fazer esse jardim, eu estou falando no supermárquete aqui, o casamento, o casamento de pessoas com os tipos de pessoas e sem importância no gym, que a gente comum, não promove-nos por todas as crianças. Por exemplo, se pronuncia dos homens em caso de um milion, não devemos fazer isso, pois não deve mais ser o que for juro. Não pode ser que seja o máximo do free, Então, se derrubar a lei, a lei pequena, a pessoa necessária. Talvez agora eu, fale, fale. Para dar uma Подreza ou seja analisada. Ele ketoeste bem. E quem fez essa mudança. Porque tudo isso era um desigualdante. Dizem que há muito tempo. A gente não sabe como que tem. Nós temos um grande jovem que não vivemos. Nós não vivemos mais um povo e que não vivemos. Vamos criar uma coisa. Para nós, vamos fazer com o movimento. Muitos homens são mortos, mas não são os milhares porque não são mortos. quando derrubar aqueles que se levaram, a fama não é livre, mas a equipe dos homens. Mas se resolveram como se levaram a casa e não se levaram. A qual o corpo é que a pessoa que traz. Mas em que as pessoas, não conseguem mais fazer a ser. Não se adivinha para eles. Mas eles tinham como um filho. Em que eles não sejam que eles não sejam estendidos. Eles não sejam vocês. Eles não sejam eles. 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 Eu sou de você que é muito importante, muito importante. Eu sou de quem era mais joelho e quem era mais gostoso, Eu sou de quem era o teu aquecer e quem era brasileiro. Eu nem sei como o que era. Eu acho que ele não sabe como o meu pai não tem como me... Eu não sei. A gente não tem nada ao redor para o pão. A gente tem que pensar na ilha de uma pessoa. Então... Tem que lembrar a sua vida. Quem disse as coisas antes? Como o dia desse problema? A gente não tem nada disso. Porque, por isso, você está trabalhando que o povo quer dizer que o povo quer dizer que, você não quer dizer que o povo quer dizer que é a sua pessoa. Nesse dinheiro, o povo quer dizer que o povo quer dizer que não o povo quer dizer que o povo não quer dizer que é uma pessoa quer dizer que não é uma pessoa. São os filhos que não sejam os filhos e os filhos. Mas eles estão sendo presos de uma folha. Quando eles chegam na área de salomia, eles não conseguem fazer o desigualdade. Eles não conseguem fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso com a sua capacidade. E isso não é? Não? Não é? É simbora? Como é o que há? Nunca um ano e a saída para fazer graça, e a alma e o Senhor, mas se acham como isso, e a vida se oferece em um nome. Você não sabia que não tinha nada. Vocês não tinham gostado? Vão por isso mesmo? Eles não são gostados, eles não são gostados por seu trabalho. Eles não eram gostados, não erammos gostados. Então, a gente já conhece. A gente já conhece. A gente já conhece. Um 기억 auf dedrive e Dayanl. Existe o Zimbabon. O que é isso? O Zimbabon? O Zimbabon é ali o Zimbabon. O Zimbabon é aqui. o Mabrach as falagi no get our drama da batro was out of reality but as a kids that an ability to charge a drama camera Anderson let them have a beating solution about our which yeah religious cancer you know she's you know the child becomes a good zorro-zorro masara to A gente não tem uma vida aí, não tem uma vida. A gente não tem um dinheiro que faz com isso. Eles não tem um dinheiro. Eles não tem dinheiro. Eles não têm dinheiro. Isso é um dinheiro que não tem. Eles não têm dinheiro. Aí ele põe a cãonehmen e os seus pares. Eu vejo as ruhtas e os seus quilos e as ruhtas que são. Aí ele põe a cão witness. Sali a região da Côtex, não tem a ver, e os seus pares a ficar teus para peca, eu vejo pecanta. Todo mundo ocorre mais E o que a gente se literal é. E o que a gente se tem que achar Só que isso talvez tenha sido feito Mas a gente se sente feito feito Quando eles gostam de ter que voltar Para voltar à casa Eles não podem ser eficaz de cada pessoa Eles também podem conseguir Então, eles podem ser eficaz E eles podem ser feliz É o que você pode falar Sim O que mais é que você é? Quando vem de nama, earth novamente, quando vem a mulher romper o rádio da carneira de carne. Quando vem a brilha de carneira de carneira, não vem lá de carneira doceiro, amigas caramá Alrighty. Quando vem tudo? No amor, vem na verdade. mas eles não vão comprar. Mas ele viu o marco assim e sent esperando-a. Eles não estão fazendo a minha pina. Então, está ali no sai. Eu não vou ganhar. Até que eles conseguem laughs. No chνinho já saiu como saia. E não vai dar as um bebê. Entendeu? Entendeu-se em litro. Entendeu-se em uma pessoa toda plena. O que não fazia uma cena para comer? Não fazia essa cena porque o chocolate é normal. Por isso você pode imaginar. Esse é o que disse. Amém! Isso é um pedido a vida que vem. Por isso que nesse ano era os Pesias. Mas tudo bem é. Mas bastante famosa, mas depois da Teoria do Itopiano. Então foi com os Capiliano. Mas tudo mais forte a gente tem dinheiro para a Universidade. Por isso, esses anos isso me diz. Quando falam, eles estão fazendo isso, eles estão trabalhando. Nós nos abraçamos à frente eisesemos. Então, o stuffo está aí fazendo e resolvido o mundo. Então, quando eles falam do que eles trabalham com a mulher, eles dizem, eu sou mais问题. Nós sim, essas vezes não se fizeram. Nós não temos o quê? É muito importante. Quando eles falaram, eles sabotaram o que eles estavam acabando. Eles disseram aí e não vi os professores. Nós ficamos vivo hoje em casa. Alesha, que vocês acharem quando não se tornaram. Alesha. Aleluia. A mãe dividing onde enfresse à das flúесть. Uma grã a backlash dessa sua cominação dessa mulher a torre à vir, ela aumenta mesmo de tempo. Assim, até hoje eles aumentam nessa imagem. Então, aqui não conseguimos economizar um negócio. Uma grande grande, uma grande grande, e um grande grande, um grande grande, um grande. Na sua volta, ela conversa com o seu corpo. Quando você goddess, a gente faz com a maçã. O nosso pai, a gente faz com a maçã. Ela faz com a maçã, e a gente faz com a maçã. Sejam bem-vindos. Eu acredito que elas eram assim, não são tão realidad. Eles eram muito problemáticos as pessoas. E ele tem um problema de pessoas que eles têm de ser real. E a pessoa que ela quer dizer isso é tudo, mas eles estavam vindo a sua vida. Eles pediam que ser日ados em português. Isso é verdade. Quando eu me disse que não tinha acontecido, Não, 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 não. Eles ficaram com as janhas, mas não tinham um jeito sem ficar. Onde estão eles? Eles chegaram com todas as outras. E não têm uma resposta aí. Que gêem-se com você aqui. Se você quer fazer essa resposta aí. Jebre-se, né? Aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui! Quando nós temosamos eu dois grupos de limitares de formação de São Paulo, o Brasil é Meusla, entrar à maneira secreta-se. Eles foram gerentes da casa. E foi isso que o homem tinha feito com poucas as famílias tenhoD Clarko gasít political 35 factors e assim teria met��도 que eles já eram בizinhos tenho uma pessoa que faz аgros não tenhoOUR ع CHAMU ật A parceira o crime regulamento non há nenhuma MOJA também achar que Val collegu o Walter eu estou precisando do que sou um A gente não consegue ter um pacto no mar e27. Não é super legal. Então, sua gente tem que ter mais um pacto no mar e em baixo e não faz mais. Você pode ter tudo como se fosse, então pode ter um pacto no mar e se tiver. A gente não conseguiu muito. A gente não conseguiu em concreta com a conversa. A gente não conseguiu muito com a conversa no mar e a gente não conseguiu. Se um aprendizado, a gente se tornou muito feliz com a gente. Nós não nos despedimos, que nunca nos sentimos. Nós nos sentimos que os nossos amigos não nos sentimos. Quando os nossos amigos se livrosam e não nos sentirem. Nós nos sentimos a ver que eles se tornaram. Nós nos sentimos que o nosso caminho é que o nosso caminho é que nós nos sentimos, O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Caca Temer o 친구 Bello! quando a gente tem que ver, a gente tem que ver isso. E aí eles vão no espaço, eles vão no tempo e não vão sair. E aí eles vão tentar a gente, então eu vou fazer isso. Então, como o cara é do que eu aprendi a gente que entendeu a gente que tem que entender a cultura, que a gente tem que fazer isso e a gente não tem a gente que tem a gente. Os pais são muito alegres da nossa vida, Se ele não está acendido, não é mais importante. Se ele não está acendendo para uma casa. É muito importante. Quando ele está aqui, ela está aqui. Ela vai poder fazer isso, né? O apartamento do galer? A casa do galer. É isso aí. É uma das raças. o que acontece se não for. Então, o que acontece, o que acontece é que você vê? Esse é o seu balanço, esse é o seu balanço. Como você tem esse balanço? O que você tem? Você não tem o que é? Não. Não, não. Quem é que você não tem que fazer? Então, a gente tem que fazer. Você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu não tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso aí. O que há? Para os que fazemos a fazer com os nossos amigos. Para eles nos ensai todas as pessoas. São que muitos galores estão nos sentados. Por isso, os nossos nossos alcançam. Nós somos que eles nos portam. Nós estamos juntos. Agora, nós estamos juntos. Nós estamos juntos esse mundo. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Hoje há um dia, que é a vida pública. Nós temos reuniado no primeiro tempo. A noite e a noite. Para ser feito em casa. Apoio da vivenda é uma pessoa que a gente se comprena no domínio com que atua e a casa. Ela é a a passage da vivenda. A gente age da vivenda que são pessoas que trabalham um pátio como é que a gente pode fazer. Ela não vai mais Mr. Guarra, tem umaória, mas não vai mais senhora ela. Ela é uma família que faz isso. Nós vivemos isso. Você vive bem? Ou seja dos níveis, a mulher não se abençoe. A casa em casa em casa. A casa em casa em casa em casa em casa. Ou no celular. O celular não é uma espécieira. Por exemplo, quando a pessoa pensou em casa, o celular não se abençoe no celular. O celular não é uma espécieira. Se pegaram um celular, a uma espécieira de uma espécieira. Eu estava fazendo o seu amigo. Ele que era um amigo. Ele que era um amigo. Não tem nada. Não. É muito melhor. Como você não viu, me chamou a minha mãe. Ao meu tempo, ela me chamou a minha mãe. As mãos são imensos, ela me chamou a minha mãe. Ela me chamou a minha mãe. Eu estou fazendo isso. O que é que você faz? Não per se, às vezes. Eu sounds assim próprio. Vem eles. Mas fazemos também! Mas por lá, quando eu tenho a estrutura de uma estrutura, eu tenho muitos muitos folha da vida. Porque eu não sei assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho eu, eu tenho que fazer isso. Não temos a trabalho que nos semelhiamo nascido, e o nosso trabalho é a baseira. Não temos a responsabilidade, não é? Não há responsabilidade nascido. Aqui no nosso trabalho é um bonitório próximo. Não há necessidade de ser a comum. Ainda não. O que a gente tem que viver. Ainda não tem que viver. Eu gostaria. Eles têm um deslizamento. Eles têm que ser ajudados. 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 Não, mas que isso se faça. Quando é isso, eles acham que não são os indígenas. Mas isso é isso, os indígenas, que não estão sendo passados. Eles estão tendo que ser feito e então eles vão se fazer. Eles vão pensar que muitos filhos não conseguem. Eles estão sendo usados por isso. Eles vão ter um resultado de uma coisa mais rápida, e elas vão ter um valor de uma equipe. Ele era desse jeito, a gente me fez a cantar e aprende a manhã. Então é isso aí. Quando eu saímos, quando ficamos com fãs batidos, eu fui cá. Eu falo que o pessoal já teveamento. Eu falei que nós já fizemos o cara todo. Ele estava assim, ele estava assim. Isso não foi meu? Eu realmente não recebi o mesmo? Eu não recebi. Eu não recebi. Eu não recebi. Eu recebi. A gente não recebe. É uma casa. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo. Eles não perdiam. Eles não estão fazendo. Mas o que eles estão fazendo? Nós vamos arvore a gente. Ele disse que ele tinha sempre pensado disso. Ele disse que era sem para fazer EVs e explicado. Ele disse que era muito favorelente e ele disse que era máis. Eu colo em pedим e ele disse que era uma pessoa que ficou olhando para ninguém. E ele disse que era um homem. Ele disse que era um homem e um homem. Era um homem para saber que ele era diferente para quem ele era. Ele disse que era mais uma pessoa de espírito. Eu acho que como eu não conheço, eu vou dar uma tira de direção! O que você achou? Esse é o mesmo? Isso, eu não sei... Eu fiz um programa, um programa de televisão, um laptop, um headset... Não sei. Eu não sei se é isso! Eu acho que eu sou um programa que não se conheça. Meus que eles estão sendo conhecidos, porque eu não sei se eu tenho mais de direção. Eu não sei se eles vão, eu não sei se eu não sei! As pessoas dizem que não têm igreja. Os homens são assim diferentes. A pessoa dizem que não há gente. A pessoa dizem que não há uma equipe. Não há uma equipe. Nesse nome do Senhor. Aqui há uma equipe. E o que o nome do Senhor dizem que não há um equipe. É isso aí. Ainda não. Quem conhece o seu corpo? Acho que as pessoas, as pessoas ficam de uma forma, e elas ficam de uma forma como se fossem de uma forma, o fome de deslifes, os fomem de um corpo, os fomem de uma forma. Cada uma forma como o que está ficando, sendo uma forma de se tornar um aparelho livre em casa. E o que nos fazemos? Isso é bom. E o que estamos fazendo, a partir de uma forma de vida, o que estamos fazendo? Não está na condição de uma forma de vida, que estão fazendo isso, Foi nesse momento em que a gente acontecia muito, e Coulda diz, que mesmo que não forefrontam com a vóvete, ele tivesse a ferramenta e diria um pouco de narraque. Mas não era. Mas não era. Via com uma mão, você não sabia que era. Isso mesmo. Nós ios dizemos agora que não era de narraque, e ele disse. Não, não era. O que era uma das coisas tão de gestão, você lembra do que? Ou você lembra do habitat. Você leva onde fica? É o que acontece. O que é o que quer? Ele entra no meio, fica com o aproxador, fica com a inscrição, fica com o nosso corpo. Vai su nowar, vai superar. Por exemplo, se beneficia do habitat. não tanto nosso tempo, porque nunca pode ser forte, pois o homem tem a ser nosso conhecimento comoSinasa, mas por respeito, porque não tinham certeza. O que elas falavam de visitar? Porque elas falavam que ninguém tinha. Quando a pessoa lhe disse, você só colocaria e era igual, que ele o que soa mais o que as pessoas querem. E quando fizer isso, o que é que nós fazemos é que, nós precisamos de um trabalho e a gente tem que pegar e comer o que nós isso nos agarrou e a gente entende mas o nosso som é o nosso do mundo, mas o nosso nosso Nous tencemos a um pouco mais a um pouco mais a um pouco a de safar doce. Não, não. Aеди-nei a um pouco mais a um pouco mais a de cidade. Talvez-a uma de suas famílias! Não, tá? Ninguém é da sua fama! Não, não é de sua fama! Você pode dizer que o jeiro, é um pouco mais um pouco mais a mesma coisa. É claro que o que o monho traz é de um pouco mais ao longo da nossa e simples. Mas o que se faz a minha vida, eu não posso imaginar, não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Sim, sim. Eu já disse que eu fiz aqui antes. Para a minha vida, eu já fiz a minha vida e fiz o nosso corpo. E eu já fiz o nosso corpo que eu fiz o nosso corpo. Eu já fiz o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo. A nossa amitosa é a e o nosso país está no זμos. Para que nós podemos fazer um balanço o que nós temos que ser uma tecnologia e as imitimas que nós fazemos o que nós fazemos? O que nós dizemos? Nós dizemos o que nós fazemos o que nos fazemos. O que o nosso é? É uma pessoa? Sim! Sim! Não está, mas! Muito bem! É isso aí. Já estamos rapondendo todos. Quando vocêjará, a gente vai atrás de todos os boas... Eu vou falar isso aí e eu vou falar. Eu deixo. É isso aí. Eu? Eu não deixo o risco... Eu te vou deixar mais sonhamento. Eu já fiz isso aí... ...não descanso. Porque elas são capazes de fazer isso. Então, se você está fazendo isso, não está fazendo isso. É isso aí. Por isso é uma pessoa que ele responde, se você for falar com essa pessoa, você pode se fazer isso. Eu não sei. Como você pode fazer isso? Você pode ter confiança em dine? Sim, sim. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Sim, sim. Não é, sim. Você fala assim? Você gosta desse homem! Você gosta de fazer uma pessoa pra fazer uma coisa. Ela não tem o negócio de fazer uma coisa, não tem coisa nenhuma. Eles tem alguma coisa! Eu não estou falando de todas as coisas. Mas eles vão fazer isso. Eu comentei os meus vídeos. Você fala que é uma legenda de videogame. Você fala que é uma legenda de videogame. Lembrânea de gantar e carne? É verdade? É claro que a pessoa não tentou a ela. A pessoa que tem que sentir bem? É um dia no dia, Vamos a dizer aqui. Preciso. Tive que? É. Assim, ele vai falar sobre o homem. Fica de amor. Fica. Fica. Como foi quem não fez isso agora? A mulher que fez, o homem que já fez isso. Isso é uma mulher que ele fez isso. Porque cada cem dime do que diz isso. Vai dar suas companhias. Porque ela diz o que que ele era para tudo. Ilha sobrada a música. O homem faz com a comunicação. Se não me auxíliza, ele lembra no quer dizer. Mas o homem então vai se batermos para tudo em casa. Resisto, como você sabe. Sabe assim. É muito bom. Não, 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 não. Seja uma espécie de ver, o melhor é que ela faz a casa. O mesmo que ela faz o melhor é, se fazia a casa em casa. É, de que ela fazia a casa. O que ela fazia, porque não conseguem fazer a casa. Papas mortais com o que as pessoas ficam abacuadas. Já vem ficando lá na comunidade, em alguns caminhos sentidos. E se fosse a casa dela, E ele falou assim, porque se casou no dia menos tão diferente. Quando vêem que ele não pega o dinheiro. Nem brilhante. Ele fala assim, não há nada. Na segunda conta que Donald Trump disse que ele era para mim. Deve ter que ver como ele não veio aqui. Ele não tinha sido o dinheiro. Ele disse que ele disse que ele era o dinheiro para ele. Ela dizia que o serviço leva. Ele também porque nós fizemos o dinheiro. Ele chegou a acordar. Ele falou em uma coisa com o dinheiro. Ele disse que ele saia, O que não tem novos que lhe damos. Antes da vida, ele tem que pedir uma coisa que você possa dizer. Isso é justamente um ponto de luta no seu marco. Ah, essa é a questão que o seu marco está com a minha família. E o que você żes em casa também? Eu não mando no meu marco. Comece a gente quando quando o marco se saque com as suas 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 suas? É isso que were a sua sua. É isso que a minha mãe quer dizer que as suas 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 suas. Não permite aquilo a ventura, ou מא� under a Zugrindade. Só não olvidava. Apenas pessoas podem ser levados por um país마re. Como se Crescental, pode ser levados por Crescental. Por isso se torneia o Motorradão e merOTE os fueram construídos em torno a M. Como foi? Direito do trabalho e para outra vida. Eles não vão para o próximo ação, porque eles não conseguem. Eles não esperam nada. Mas eles não têm nada a nossa camada, mas não é. O que ele tem que dizer? Ele tem que dizer que esse mundo vai viver. Ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado, que ele tem que ser fechado. Ele tem que ser fechado. Ele nos deu a ver. Assim que você conheceu na minha vida. Você conheceu como as pessoas далmas. Uma segunda área para criar a classe de uma classe de coisas como a a da Övación. Ela estudou vocês aqui para entender sobre asườngtes. Estamos entendendo as professoras mostreendas, e diendo todas as pessoas hoje no dia, ela quer dizer que tienes grande experiência do nosso. O que é o que é que é o que é o que é o que é? Eu sóestei, ele me ahumar com quem sabei que a sociedade a gente fez, me sem sombra E o fogo dele é feita Para não conseguir o próprio do que eu experimento? E aí, as pessoas também podem ser adicionados... Mas as pessoas o que mais que ается, a gente meio que me pega. Essa é a pessoa que aham, não tem, por que você diz? Não é dum nada. Essas são falhas como o que a gente faz. A gente tive. Isso, é uma outra pessoa que eu acho que as pessoas que pesquisam aqui, as pessoas viram aqui. Se você quer, eu te uncover. Porque você quer. E esses dois nos livros de vida. Mas eu nem as livros de vida. Uma das pessoas não conseguem. Quando o homem disse que eles estavam com as mães, eles estavam com uma mão para quem eles estão. Então eles estavam com uma organização do ICS. Eles ficaram com as mães. Eles não têm um problema. Então eu falei que ele estava falando que ele estava no preço. Ele estava no preço. Ela estava no preço. Ele estava no preço. Ele estava no preço. Ele estava no preço. Sim, se você não quer ir em uma vida. Eu não vou falar. Se você não consegue. Ou você pode gastar no дел. Com o trabalho. Com a tecnologia. Com a tecnologia, o que era. Com a tecnologia, com a tecnologia. E com a capacidade de fazer tudo. E com isso aí. Ainda não sabe, mas é uma olhada de minores. Até agora, os outros países. Como pegatos americanos mais se novos amples. Os outros países são menores. mas com a menor um o nozinho, e a menor um o que a menor do nosso o nosso corpo é confortável. Se o nosso corpo é muito confortável no sistema americano ou se sente que não se sente. Então, assim, a gente tem que ficar com os escutados. Agora, o dire que o nosso corpo é sempre a gente que somos escutados. Então, com a equipe, a gente está fazendo o seu coração com os escutados, e isso é muito bom. Eu não sei se você gostar de fazer isso, mas eu não sei se você gostar de fazer isso. O que é isso? O que é isso? É como a pessoa, quer dizer? Sim, eu porque. É só uma pessoa que ele toma seus próprios afiliados. O que é global? É como a pessoa que você faz, Vão para sempre. Isso você faz, o que você faz ele. Você faz ele durante 10 dias de hoje. A gente faz ele durante 10 dias. Você faz isso na vida e em 20 dias. Quem sabe o tempo para não você é o dia. O que é o que é o que é? O que acontece, nós temos que fazer isso. Que não entende a minha conta, não entende a minha conta. Mas nunca mais. O cenário já está acontecendo no volume. Nesse possível ter uma dor de frio. Não há uma espécie de liberdade. Beleza, não há uma espécie de liberdade. Quem está se torturando, o que está fazendo é no sucesso. Nós temos que estar no humor. E vamos fazer ela. Temos que você tem queyeah, quem está se arrumando em слово. O somente. Porque eu creci aqui dentro do mundo e eu não sei, porque eu vi que eu vou falar de uma vida humana e eu vou falar de um rapar aqui. O que é isso? Não, 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 não. o fim de cada um ano de trabalho, ainda não há uma evolução de progressas. O que a gente tem que fazer uma evolução, a gente tem que fazer uma evolução. O que é que eu sou a mãe, a gente tem que fazer a sombra, e a gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, nos Estados Unidos, falando de vocês, nos Estados Unidos, não nos fazemos. Quando visitamos o sul, os povos têm uma palavra. Eu não sei que há mais que a gente pode ver. Quando a gente tem rosa, a gente tem que olhar para a gente e dizer, a gente tem que fazer de fazer o movimento. A gente tem que olhar para a gente, Eu sei que a gente tem um trabalho aqui... ... se tem uma atção de um trabalho lá, e vindo para uma casa lá no dia. É muito bom para o trabalho. Se você quer dizer, se você quer dizer, ela vai fazer o que você está falando. Isso é o mesmo. É o que é? É o mesmo! Legenda Adriana Zanotto